Olha só, gente, vamos para mais um projeto usando essa garrafa verdezinha de água sanitária, 2 litros, tá? Nós vamos cortar, gente, aqui, ó, e vamos tirar assim, ó, vou mostrar para vocês logo. Nós vamos tirar bem daqui, ó, dessa lateral, aí vamos vir para cá. Ó, deixa aqui essa parte, é só tirar assim, gente, ó. Vai tirando, aonde dá para tirar com cheiro, a gente tira com cheiro, aonde não dá, a gente vai tirando com a tesoura, tá? Separa, tá bem duro aqui, ó. Meu estilete também, gente, ele tá muito velho, o meu que era novo quebrou, e eu tô usando agora esse aqui, que tá velho. Olha só, a gente vai guardar essa parte que a gente vai usar, e agora a gente vai acertar aqui assim, vamos tirar logo essa parte também, com estilete. Só cortar aqui e tirar. A gente vai tentando aqui, que dá certo tirar, ó, tirei, tá? Aqui eu vou tirar também essa parte, que a gente pode até tirar aqui assim, ó. O importante é deixar dessa forma aqui, que a gente guarda, serve para outro trabalho. E agora a gente vai usar uma coisa circular, para a gente fazer aqui, dois olhos. Eu vou usar essa tampa, vou marcar aqui, dois, olho, tá? Eu não sei se dá para vocês perceber, eu marquei dois ciclos, e vamos cortar. A gente divide aqui, ao meio, um pouquinho, ó, e corta o círculo, tá, gente? E tira aqui, o formato que a gente já desenhou. Peguei aqui a tesourinha pequena, gente, que é melhor aqui para eu vir fazendo aqui, a forma aqui que eu quero. Ó, que eu cortei, vocês estão vendo, né, que tá dois olhinhos. Agora eu vou aproveitar esse espaço aqui da boca, e vou fazer a forma da boca maior, que é do sapo, né, ó. Vai dar na forma aqui, ó, tá vendo? Que ficou aqui, vou ajeitar mais para ficar bonitinho, né, gente? E aqui a gente vai plantar uma plantinha, ó. Ficou assim, tá assim. E a gente vai pintar aqui de branco, mas antes vamos fazer, gente, a espada do sapo, usando essa parte aqui. E se você tiver outra parte, de outra garrafa, você vai usar a outra parte. Eu vou tirar primeiro aqui, assim, ó. Desse jeito. E vou tirar essa parte aqui também, como é mais dura, eu vou tirar e volto mostrando para vocês. E aqui a gente divide, tirei, né, o pescocinho, aqui a gente divide no meio. E vamos fazer as duas patinhas. Eu não vou usar molde, gente, mas posso deixar para vocês aí. Ó, a gente vem aqui e faz assim. Aí depois sobe. São três dedos que o sapo tem, né? Aí faz assim, arredonda aqui também. Aí você vem e faz o modelo do pezinho, né, do sapo. Da patinha do sapo. Não é obrigada, gente, de ser igual, aquela cor perfeita, não. Você vai criando aí. Olha só. Aí vamos fazer duas, né? Fiz duas aqui, ó. Que a gente vem fazendo a parte daqui. Com essa parte aqui eu vou fazer duas mãozinhas. Mesmo jeito. Olha só, gente. Já cortei aqui, ó. Agora a gente vai furar. Aqui, ó. Fazer um furo. Fazer dois furos. Um do lado do outro. Para a gente vir colocando a braçadeira. Precisa a gente colar o arame, tá? Ó. Dois furos. A gente vai passar a braçadeira aqui, né? Para prender lá no fundo, né? Do nosso tambor. A gente vai prender aqui. Aí como a gente vai fazer isso? Vai colocar aqui, ó. E vai fazer os furos aonde você quer que seja, né? Aqui. Só fiz os dois furos aonde vai ficar as patas. Agora é só prender com a braçadeira ou o arame. É que dá um pouco de trabalho porque o pote é fundo. Mas dá certo. Vou prender e já volto. Primeiro você coloca aqui, ó. Aí depois aqui. Depois volta para dentro do pote. Ai, gente, assim. Ah, fica para dentro, ó. Volta lá para dentro do pote e vai dar um nó aqui dentro, tá? Olha só, já aprendi, né? Dá um pouco de trabalho, gente. Caso da profundidade do pote. Mas com calma dá certo. Agora eu vou, ó, prender as mãozinhas deles. Dele, né, gente? Aqui. Do mesmo jeito, com a braçadeira, eu vou colocar os braços. Fazer os furos e colocar os bracinhos. Depois que eu fiz os dois furos com a tesourinha, eu venho aqui. Que é mais fácil porque é logo aqui em cima, né, gente? Olha, coloca aqui, ó. Perto. Vai estar assim as duas mãos. E agora eu vou pintar o olho. Vou tirar aqui a reserva do... Aquele lá de baixo, se você não quiser cortar, você nem conta. Você vai colocar o adubo. Vamos pintar. A tinta branca, a tinta branca, PVA, um pincel e pintar. Pintei. Agora com o preto a gente faz outro círculo bem no centro do olho. Desse jeito, tá? E com o branco que a gente vai pingar uma bolinha branca, novamente aí. Olha só, pinta a bolinha branca. E tá pronto o nosso saco, gente. É só plantar aí a sua planta. Depois que plantou, né, ficou assim o nosso vaso aí, em forma de saco, tá bom? Se gostou, não esquece de deixar aquele like, tá? De comentar, se inscrever e fazer também. Beijos. Tem outra ideia, gente, com essa mesma garrafa e um sapinho aí no canal, tá? Beijos. Tchau. Tchau.